Primeiramente, muito feliz. É uma oportunidade na minha carreira. É um clube que tem muitos títulos, campeão mundial, campeão brasileiro três vezes seguidas. É muito feliz e espero dar muita alegria para a torcida que rolou. Eu, como jogador, fiquei um pouco ansioso para fazer parte desse elenco. Ainda bem que hoje pode ser resolvido. Vai ser muito bom para mim também que eu vou poder crescer junto com a equipe. Acho que a expectativa é de crescer também. Pensei um pouco em mudar o visagem. Já tinha muito tempo que eu estava no Fluminense e quando pintou essa oportunidade no São Paulo, não tinha como recusar. Minha característica é que eu jogo pelos lados. Eu sou um jogador rápido, de bom drible. Eu acho muito importante hoje, no futebol moderno, um jogador saber jogar em mais de uma função. Acho que isso vai me ajudar muito aqui no São Paulo também. Meus objetivos são ganhar títulos, primeiramente, dar alegria para a torcida tricolor. Eu estava jogando até um mês atrás. Estou bem, pronto para jogar. Estou bem, pronto para jogar! Estou bem, pronto para jogar. Estou bem. Estou bem, era menos de 1min fazer o que você pede. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!